Vereador, primeira dama e secretários municipais viram reféns de quadrilha em Limoeiro de Anadria. Vamos agora com as informações do interior do estado, do sertão, do agreste, com Ângelo Farias do portal 7 segundos. Boa tarde, Ângelo! Alô você, Secreira Júnior, muito boa tarde pra você, para todos do plantão Alagoas. Aqui na redação do 7 segundos, nesta quinta-feira, o destaque é para um arrastão provocado por bandidos no povoado Papa Farinha, zona rural de Limoeiro de Anadria, que acabou atacando um vereador, secretários municipais e até a primeira dama do município. Esse fato aconteceu na noite de ontem. De acordo com informações da Polícia Militar, esse grupo passava pela comunidade e ao perceber a presença dos vereadores, aliás, da primeira dama junto com os secretários e o vereador, acabaram abordando a todos, invadindo a residência e fazendo um arrastão. Levaram dinheiro, joias, celulares e ainda uma caminhonete Hilux. O vereador, que teve a casa invadida, vou destacar aqui na matéria, o nome dele é Antônio. O vereador Antônio Alves, que é considerado o líder da Câmara Municipal de Limoeiro de Anadria. Estava além dele a esposa do prefeito James Marlan, a primeira dama, e mais secretários como de finanças da cidade, Marcel Oliveira, e a esposa dele, além também da Jéssica Nayara, que é a secretária de administração daquele município. A violência em todo lugar e até agora não há informações sobre o carro roubado. E agora vamos ao sertão de Alagoas. A cidade de Delmiro Gouveia amanheceu com a grande operação da Polícia Civil e Polícia Militar. Até o momento foram confirmadas sete prisões. São bandidos envolvidos com tráfico de drogas e crimes naquela região. Todos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Delmiro Gouveia. E é claro, o trabalho tem sido ostensivo naquela região, já que a criminalidade cresce assustadoramente também no sertão de Alagoas. Dando continuidade às operações realizadas pela polícia no estado de Alagoas, ontem em Peneu da polícia conseguiu prender um homem acusado na morte de um policial militar de Sergipe. O crime aconteceu em Aracaju. Esse que você vê nas imagens é Naldo Adelmo dos Santos. Ele tem 26 anos. Ele é acusado de matar um policial militar que trabalhava no grupamento especial tático de motos, de Itam, da Polícia Militar de Sergipe. Com ele, a polícia encontrou munição e ele foi encaminhado para a central de flagrantes lá de Penedo, onde deve ser em breve encaminhado para o estado de Sergipe. Ele foi localizado no centro da cidade de forma tranquila, andando normalmente. E a nossa última informação é sobre a onda de assaltos e ataques a estabelecimentos comerciais de Arapiraca. Ontem à noite, o empresário teve seu celular roubado, além de um relógio avaliado em 5 mil reais, na porta de uma pizzaria que fica no bairro Jardim Tropical, área aqui nobre da cidade de Arapiraca. Infelizmente, os bandidos estão agora atacando até os estabelecimentos, levando os clientes e seus pertences. E é com essa informação que finalizamos nossa participação de hoje aqui dentro do Plantão Alagoas. Segue daí, Siqueira Júnior. Siqueira Júnior